Cuida, por ali está Zeus, hoje é dia 20, segunda-feira do carnaval, mudando, a luz está escondida ali para dentro, não quis sair, pode não estar aberto, eu entrei, tem umas mãos cantando, o portão está aberto, eu entrei, ele está dormindo ainda, cuida igual é no rabo ainda viu, aqui está o reto pesadelo, vai pai, e aqui está o velho Zeus, o Zé está dormindo até agora, gosto de vir aqui em Zé, porque se você precisar de alguma coisa, cuida o pesadelo e Zeus,